Caralho! Megatron ta como? Ta batendo forte Megatron ta como? Ta batendo forte E ae DJ Everton RJ Ta ligado que a putaria é sem limite né? 2018 é o ano dele DJ Everton RJ Parabéns meu nome Ta pico, ta bravo Muta produção fudida ai Calando a boca de músicos Enquanto eles falam Nós trabalha, nós faz Vamo mostrar pra esses cus como é que faz então né? Ta ligado Porra Chama Phil Fode fode Vai fuder com a nossa gangue Fode fode Vai fuder com a nossa gangue Fode fode Vai fuder com a nossa gangue Eu louco de bala com mais de 10 Putiane Eu louco de erva com mais de 10 Ae novinha Turududum Despeca no peru Te comer foi mó pior E você quis namorar Te comer foi mó pior E você quis namorar Tô tipo a no bailão Cheio de puta querendo sedão Tô tipo a no bailão Cheio de puta querendo mamão Eu dou um pouco de lança E ela se envolve na dança Eu dou um pouco de lança E ela se envolve na dança Essa novinha balança Essa novinha já transa Essa novinha balança Essa novinha já transa Mas te comer foi mó pior E você quis namorar Te comer foi mó pior E você quis namorar Chacoalha o lança Vem sentar Chacoalha o lança Vem mamar Chacoalha o lança Vem sentar Chacoalha o lança Vem mamar Piranha Piranha Quero você de quatro Oh Piranha Piranha Quero você de quatro molhada Em cima da minha cama Piranha Piranha Quero você de quatro molhada Em cima da minha cama Vou botar camisinha Pra comer essa novinha Vou botar camisinha Pra comer essa novinha Não vai engravidar Porque eu não perco a linha Não vai engravidar Porque eu não perco a linha Vou botar camisinha Pra comer essa novinha Eu vou botar camisinha Pra comer essa novinha Tá ligado né? Aê funk do momento Sem nem te dizer o quanto tá pesado porra Tu quebrou a balança Aí não dá Aí não tem jeito 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 Aí não tem jeito